Ae rapazadinha do canal, beleza? Vou gravar um videozinho, uma rara oportunidade de ter outro dirigindo meu caminhão Vou gravar um videozinho, venho buscar ele na oficina aqui, no barracão Pra começar a colocar o bichigão Aí tá um tio meu, tá cambiando ele lá pra mim Vou fazendo um videozinho Não sei se ele vai acertar rapaziada, as marchas do caminhão Ele é acostumado com o centro 12, mas o meu câmbio é invertido né Então não sei se ele vai Vamos ao para-choque rapaziada, esqueci de contar pra vocês rapaziada Que eu bati, aliás, bateram em mim Amanhecer ontem, antes de ontem Eu tava vindo de Maringlade de Toledo E cheguei ali no Cascar, ali no Maringá, ali no pedágio Tô parado no pedágio pra apagar o pedágio Chegou um cara com vecto, com astra Carcou na traseira do caminhão Tô parado, ele chegou e bateu e arrebentou o carro dele Eu ia gravar vídeo na hora, mas eu tava muito cansado, sabe? Eu tava até meio transpassado rapaziada, de sono Aí acabou que não deu pra eu gravar Mas aí ó, bateu e enfiou na traseira Agora tá lá com vecto, todo bagaçado Que é que eu segure o meu arrume Falei, ah, liga pro seguro, se você quiser arrumar Mas eu mesmo não vou envolver com isso aí não Quase nunca eu tenho essa oportunidade rapaziada De ver meu caminhão andando Agora a gente consegue olhar e ver de repente se tem alguma coisa torta Alguma coisa fora do lugar Será que o vano vai acertar as marchas dele? Vamos ver Acho que vai Rara oportunidade agora Rara oportunidade E aí, seus motoristinhos Que eu vou te falar O cara não deixa a gente entrar É só eu chegar do lado do caminhão aqui Pra fazer um vídeo Sai pra cá Não tem ninguém E aí rapaziada Tanto que a gente dá mais pro meu carro Tanto que a gente dá mais pro meu carro E aí E aí E aí E aí Ele não sabe ligar o primeiro motor Eu não tinha ligado E aí E aí E aí E aí E aí E aí